Na manhã de hoje, o governador Ronaldo Caiado visitou a restauração de trechos da Geos 060, 418, 326, na cidade de Iporá, Fazenda Nova e Sanclerlândia. E durante a vistoria da Geos 060, ele comentou sobre a qualidade da obra. Nós estamos aqui na rodovia 060, está sendo recuperada, toda asfaltada novamente, de firme López, Iporá e Fazenda Nova. São 111 quilômetros de asfalto, um gasto de mais de 67 milhões de reais. O que eu quero chamar a atenção da população é que nós vimos, por exemplo, uma rodovia que chega até a cidade de Goiás, antes de estar inaugurada, ela já está sendo reformada. Essa rodovia que está sendo construída aqui, dentro das regras do DEMIT, regras de respeito ao dinheiro pago pelo cidadão, Essa rodovia tem uma vida útil de mais 15 anos. Olha aí a compactação, olha a espessura do asfalto, isso mostrando que nós estamos respeitando o dinheiro público.